Artura Osurda Olha a confusão Mas quem diria que do nada A princesinha chegou fora E saiu descabelada Quicando, empinando tanto Estacando, jogando a roupa Estacando, empinando tanto Estacando, empinando tanto Estacando, jogando a roupa Estacando, empinando tanto Olha só pra ela Logo ela que falava não Mandou pra gaiola Pro Mandela, tacarraba não Virou cinderela da favela Sapato na mão Agora que a bela virou fera Olha a confusão Mas quem diria que do nada A princesinha chegou fora E saiu descabelada Quicando, empinando tanto 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 Você quer? Estacando, empinando tanto Eles tornam som. Ilami que ataca Estacando, empinando tanto Mantiscando, empinando tanto Istola Ah, ah